Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Uma coisa que eu sempre tive dúvida, eu já vi até matéria enfim, mas a porra do celular ligado Isso derruba o avião A resposta é politicamente correta? Sim, politicamente correta, isso eu quero saber Não, vamos lá Hoje em dia não existe evidência hoje, na nossa época que a gente vive agora, que ele cause interferência nos comandos de voo Mas a ausência de evidência não quer dizer que não possa acontecer Então as empresas aéreas são extremamente conservadoras quanto a isso Então na verdade esse negócio de desligar o celular na hora da decolagem e do pouso É mais por uma questão do passageiro ficar ciente do que está acontecendo em volta dele nesses momentos Ah, entendi Porque se tiver, porra, pousamos fora da pista do avião saiu, precisa O cara está jogando um Hungerbirds ali Ela está no WhatsApp conversando, não sei o que, entendeu? Sim, sim, entendi Vai para manter mais o foco do que uma interferência no avião em si Porque hoje tanto a onda do celular é muito baixa, a radiofrequência Quanto os equipamentos do avião são muito mais blindados quanto a essa interferência magnética Então, mas a empresa pede para desligar, desliga Aí você usa o Wi-Fi do avião Usa o Wi-Fi, mas depois de 10 mil pés, né? É, mas... É, depois de 10 mil pés Não, mas tem a 3Uzinha lá também Tem, mas essa está dentro do sistema do avião Enquanto está o do avião de 10 mil pés, eu já estou com o meu 5G do avião É, porque tem um monte de coisa, né, cara?